Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar Bom dia meus príncipes e princesas, como estão vocês hoje? Hoje quinta-feira de julho de 2020, dia 24 Enfanto, olha, hoje nós teremos a nossa aula de literatura Mas a tia quer saber como é que vocês acordaram hoje Já esticaram os braços, tomaram café, escovaram os dentes, tomaram seu banho Já estão aí prontos para assistir nossa aula? Ah não, tia, hoje eu vou assistir depois do almoço Tudo bem, mas desde que você esteja tudo pronto O seu local de estudo, lembra que é importante O seu ambiente, o seu lugar onde você está estudando Está tudo organizado Para que? Para que o aprendizado flua melhor E hoje a tia Luzlene trouxe aqui O que? Uma turminha para dar uma olhadinha nos alunos do segundo ano Olha só o que a tia Luzlene trouxe Deixa eu te organizar aqui um pouco Olha que coisas lindas que vieram hoje Olha só o segundo ano Sim, vejam Hoje você vai observar com atenção o que a tia irá falar Nós temos os pássaros Olha que pássaros lindos Corações E essas borboletas Vocês viram como é que estava hoje o nosso quadro? Todo bonito para receber os alunos do segundo ano E vamos ouvir um pouco? Vamos lá Olha só As borboletas O que a tia Luzlene vai falar? Deixa eu sair aqui um pouco porque fica escuro As borboletas Brancas, azuis, amarelas, pretas Brincam na luz as belas borboletas 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 brancas, olha São alegres e francas Borboletas azuis, gostam muito de luz Borboletas As amarelinhas são tão bonitinhas E as pretas então E as pretas então Ó que escuridão Vinícius de Moraes Pois alunos do segundo ano Meus amores Vocês ouviram aqui o que a tia trouxe E agora Qual vai ser a atividade de casa? A atividade de casa será Vejam com atenção Esses dias atrás nós falamos Esses dias atrás nós falamos De poesia, poemas Na aula de arte, não é isso? Pois então Você irá fazer um poema sobre as borboletas Você já sabe que cada linha de um poema Nós chamamos de versos E os versos formam o que? Uma estrofe Você que vai dizer Quantas linhas terá o seu verso O seu verso, o seu poema Então você irá produzir este poema Com as suas palavras Você é muito criativo A tia Luzilene e a tia Daniele já sabem O quanto vocês são criativos Então você irá fazer Eu vou colocar na agenda Edu com a tia Daniele A atividade de casa Poema As Borboletas Vocês irão fazer com as suas palavras Tá bom? E você vai ilustrar o seu poema Com borboletas Certinho? Se quiser colocar passarinhos Pode Corações Pode também Tá bom? Então Essa é a atividade Espero que vocês tenham gostado Sobre o poema que a tia leu As borboletas Tá bom? Nele nós encontramos Muitas poesias Não é verdade? Pois capriche no poema de vocês Até a nossa próxima aula Amanhã Sexta-feira Que nós teremos Gramática Nós teremos o que mais? Líder em mim Então Até a nossa próxima aula Vou deixar aqui Um beijo Bem carinhoso Bem carinhoso Para os alunos Do segundo ano A E os alunos do segundo ano B Um beijo bem forte A todos vocês Tchau 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 Tchau